Amores, a parte do senhor a todos, tá? Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e como já viram no título do vídeo, hoje eu vim trazer aquela sequência de mesinha poça que eu vim trazendo para a Raíssa porque ela está aí prestes a voltar às aulas amanhã, dia 1, tá gente? Dia 1 de fevereiro, Raíssa começa a estudar, então hoje eu quis montar uma mesinha bem especial, bem linda, bem viva, bem assim, né? Bem verão para ela estar tomando o café dela da manhã hoje porque amanhã vai acordar bem cedinho e vai para a escola. Então hoje a gente vai sair para resolver algumas coisas, então vai ser aquela comidinha mais pesada, sabe gente? Para ficar com o estômago bem forradinho, mas enfim, vamos aqui ao que interessa. Desde já um beijão para todos vocês que têm vindo aqui nos vídeos, tá? Deixar seus comentários, muito obrigada pelo carinho que Deus continue abençoando a todos vocês. No final do vídeo eu mando um beijinho, tá certo? Então vamos lá. Quem me acompanha sabe que isso aqui é um kit completo que eu tenho, as capas de suplá com os guardanapos. Esses são só os guardanapos e vai ser eles que eu vou usar. Eles vão fazer a função deles de guardanapo e também função de jovem americano que dá super certo. Inclusive tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link fixo no primeiro comentário para quem não conferir. Eu fiz três opções de mesa aposta, de limão siciliano com um único kit. Então esse kit foi da Shopee e eu gosto bastante dele. É um kit bem versátil. Então eu vou usar aqui os quatro guardanapos, dois para fazer lugar americano e dois para usar como guardanapo mesmo. Vou usar hoje essa caneca linda da Oxford que eu amo. Nessa cor mafin, ela é um beijinho junto com pires, né? Muitas pessoas dizem que caneca não usa com pires, mas a caneca é minha, é o pires também. Então eu vou usar sim. Aqui eu não sei se eu vou usar os porta-copos de limão siciliano porque vai ficar tipo um caminho de mesa. Então eu não sei se eu vou usar, vocês vão acompanhando o vídeo que eu já já mostro. E vou usar também essas argolas aqui, ó, para guardanapo também de limão siciliano. Eu comprei aqui no centro da cidade. Tudo que eu compro eu trago vídeo para vocês, tá gente? De onde for, valor, tudo certinho. E também esses pratos lindos da Oxford também, que é a mesma estampa aqui, ó, da borda. Só que esse é do amarelo e esse é do mafim que super combina, gente. Esse aqui também foi no centro aqui da minha cidade que eu comprei e tá aqui. E para combinar também vai ter um verde aqui, olha gente, essa taça verde lindíssima, belíssima, que eu sou apaixonada. E os talheres dourados, gente, para compor aqui, certo? Como eu falo sempre, ainda não tenho os talheres de sobremesa, então eu tô usando os convencionais. As colheres vai ser para pegar alguma coisa para se servir e não pode faltar um vasinho. Então eu vou usar esse vasinho aqui também que super combina, ó. Imitando aqui a argila, né? O barro, mas é tudo artificial. Então vamos lá, gente. Vou montar e já mostro para vocês. Amores, mais uma mesinha top aqui saindo para a honra e glória do Senhor. Muito linda, muito iluminada. Aqui para eu e minha filha nos alimentar. Maridão sai muito cedo para trabalhar. Mas aqui está essa mesinha. Não quer dizer que eu não vou estar fazendo mesinhas para minha filha. Vou sim. Mas como agora eu vou estar voltando as aulas da manhã, então não vai ter com tanta frequência. Sempre vai comer alguma coisa rápida, já ir para a escola. Mas no sábado, domingo, feriado, enfim, sempre vai ter mesinha para ela também. Então está aqui, gente. Olha só como ficou lindo esses guardanapos como jogo americano fazendo esse trilho de mesa. Eu emendei ali um no outro, certo? Aí aqui, ó, coloquei esse porta-copo limão siciliano aqui em cima. Coloquei o vasinho e ficou muito charmosa essa mesa. Bem verão, bem linda mesmo. Tenho certeza que ela vai amar, gente. Ela acorda e já vem com o olhinho ali brilhando, olhando para a mesa, ver se é uma coisa montada. E ainda está dormindo, inclusive. Então aqui ficou o pratinho. Dessa vez eu quis usar aqui, ó, gente, a piris com a xícara. Geralmente eu uso ali do lado para a gente colocar o guardanapo igual. Mas como tem a mesma borda, eu acho muito lindo esse desenho, então eu quis deixar aqui mesmo. Acho que ficou muito bonito. O importante é posicionar as coisas no lugar correto, certo? Mas aqui ficou assim, ó. Então, tanto se o guardanapo estiver aqui ou do lado esquerdo está correto. Então eu vou manter assim mesmo para trazer o diferencial. A tacinha eu não quis colocar o porta guardanapo para não tirar aqui essas folhagens do limão siciliano que fica muito linda. Então eu deixei assim, ó. Mesmo que seja verde e não vejo, mas mesmo assim ainda dei um destaque aqui muito bonito. E ficou assim, o guardanapo, ó, faca do lado direito com o costo para dentro, gafo do lado esquerdo, certo? Estou sempre falando isso porque graças a Deus sempre tem alguém chegando pela primeira vez. Viram? Você fez curso de mesa posta, fez alguma coisa, não fiz nada. Eu apenas vou assistindo alguns vídeos de meninas que eu gosto de acompanhar, que também tem essa proposta mais simples. E vou pegando diquinhas e vou botando o meu gosto, tá, gente? Vou montando, vou ali juntando, vendo que fica bonito. E aí você vai dando a sua personalidade para as suas mesinhas, tá? Então é isso, ficou assim, ó. Agora eu vou trazer as comidinhas aqui. Mas no mais eu gostei o guardanapo de raíça. Eu deixei aqui no centro do prato para trazer um charminho, ó, que fofo. E aqui ficou assim. Gostei muito dessa proposta. E vocês? Pronto, amores. Vamos encerrar mais um Maná do Céu de hoje, né? Desse café da manhã abençoado. Glória a Deus. E aqui está a minha mesinha montada. E agora vamos para o cardápio. Como eu falei, vai ser um cardápio mais reforçado. A gente vai bater um pouquinho de perna hoje para resolver umas coisas. Então a gente tem que estar bem, 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 bem fortinha. Então aqui, ó, eu assei um queijo coalho, uns ovinhos mexidos. Aqui tem charque, certo? Charque e mais queijo coalho. Aqui aquele nosso cuscuz. Aqui tem manteiga, certo? E desse ladinho aqui que não pode faltar um suquinho de maracujá. E aqui o meu cafezinho, ó, gente. Dá para ver a fumacinha. E aqui o meu café. Hoje eu não vou querer leite. Hoje eu vou querer aquela comida bem raiz, tá? Fica bem fortalecida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, certo? Tenho certeza que o marido não tivesse casa ele ia gostar. Porque ele não gosta muito desse gosto de pão. Essas coisinhas. Ele gosta mais de comida assim. Mas como tem sido mesinha para eu e raiz, eu tenho feito mesinhas mais leves. Vamos dizer assim, né? Mais pão, pão de queijo. Enfim, essas coisas. O meu marido tem que ser cuscuz, macaxeira, batata doce. Essas coisas mais pesadas. Mas hoje, como a gente vai andar, realmente exige uma coisinha mais pesada. Mas eu estou muito satisfeita com essa mesa. É as coisas que a gente costuma comer na nossa casa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cheiram no coração. Ah, gente. Os beijinhos de hoje. Peraí, tá, gente? Deixa eu rapidinho. Só um momento. Amores, e agora sim vamos finalizar, né? De verdade, mandando os beijinhos para não ir acumulando tanto. Vou deixar vocês aqui com essa imagem que eu tenho certeza que está bem mais agradável do que a pessoa que acordou nesse instante, né, gente? Só fiz escovar os dentes. Tenho uma arrumadinha básica. Agora vou tomar o meu café com minha filha. Mas não vou deixar de mandar os beijinhos de hoje, certo? Então, o primeiro beijo de hoje é para a Marlene Gama. Marlene, beijo, meu amor. Muito obrigada pelo carinho, certo? Próximo beijo também vai para uma querida que a gente já se conhece há bastante tempo aqui no YouTube. Certo? Que é a Núbia Raqueline. Núbia, muito obrigada, meu amor. Sucesso, viu? Que Deus abençoe seu canal, suas vendas. E é isso. Próximo beijinho vai para a Cleidinha Oficial, que é o nome do canal dela também. Cleidinha, beijo, meu amor. Muito obrigada, gente. Vão deixando o nome de vocês e a cidade, tá? Para eu ficar sabendo até onde nossos vídeos estão chegando. E eu só tenho a agradecer. Próximo beijo também vai para a Tamara Farias. É o nome do canal dela, certo? Tamara Farias. Tamara, beijo, meu amor. Hoje tem suco de maracujá também, que você comentou que gosta, né? Então, aqui, ó, tem um suquinho de maracujá, certo? Próximo beijo vai para a Aline Pereira. Aline, muito obrigada pelo carinho. Seja sempre bem-vinda. Agora, o próximo beijo também vai para a Ivanilda. Beijo, Ivanilda. E beijo, Dona Maria José. Beijo, Dona Maria. Muito feliz de ter você sempre por aqui, me acompanhando nos vídeos, tá certo? A Dona Maria tem o mesmo nome que a minha mãe, Maria José. Então, é um achará. Não tem como esquecer. Beijo de coração. Próximo beijo também vai para a Áudio Librae Free. Eu não sei se eu estou falando certo. Se eu estiver falando errado, me corrija aqui nos comentários, certo? Então, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. E para finalizar os beijinhos de hoje, para quem eu não mandei hoje, tá, gente? Sempre, como eu estou falando, sempre vai ter essa sequência. Sempre estou criando esse hábito de estar trazendo beijinhos para vocês em forma de agradecimento. Então, se eu não falar hoje, fica para os próximos. Para finalizar os beijinhos de hoje, vai para o Ministério Santidade e Doutrina. Então, muito obrigada. Que Deus continue abençoando o Ministério de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui no canal, certo? Cheiro, gratidão a todos vocês. E até o próximo vídeo. Eu já ia esquecendo também de mandar um beijão para a Belanísia Prado. Belanísia, muito obrigada. Se eu estiver pronunciando o seu nome errado, pode me corrigir aqui nos comentários, que nos próximos eu corrijo e falo aqui, tá certo? Eu ia esquecendo, gente, porque ela comentou nos shorts, tá? Então, se vocês não estão me acompanhando, todas essas mesinhas eu estou colocando lá nos shorts. Tudo que eu vou fazendo também eu posto pequenos vídeos lá. Então, vão lá conferir, tá certo? Dá uma passada lá para dar uma força aqui no canal. Beijos! Tchau, tchau! Obrigado.